Com o Sol envergonhado nas bandas de uma tique-tique, o Costa de Sol e o Ferroviário da Beira desceram o relevante sintético de tudo fazer para vencer o jogo, uma vez que não tiveram vitórias na última ronda. O Ferroviário da Beira entrou derrubante e chegou ao primeiro golo por intermédio de John Wayne, que tirou uma bomba do meio da rua sem hipótese de defesa para o guarda-rede Moca. Estava feito o primeiro golo da tarde. Foi um golo para ver e rever, capaz de levantar qualquer estádio. Pena que não havia muito público no Ninho do Canário, mas os poucos adeptos que lá estiveram renderam-se ao portentoso remate do locomotiva. A equipa visitante é que mais chegava à baliza da formação da casa. Foram várias investidas, mas sem sucesso ao longo da primeira parte, o que fez com que as duas formações fossem ao intervalo com a magra vantagem dos locomotivos do Chiveve por uma bola a zero. A segunda parte foi de igual modo dominada pelos forasteiros, que quatro minutos após o início da etapa complementar, Toreia fez o segundo golo para a festa dos locomotivos do Chiveve. Próximo do fim da partida, Jafeta apontou o tento da goleada sobre o Costa do Sol, em plena sua casa, quando faltavam quatro minutos para o fim da etapa complementar. O Ferro Vieira da Beira venceu desta forma o Costa do Sol, que já não tem como sonhar em conquistar o título e perde o terceiro lugar da tabela clasificativa quando faltam três jornadas para o fim do Moçambola 2022. Não foi um jogo fácil para nós, foi um jogo difícil, pois sabíamos que o Costa do Sol havia perdido os dois jogos num passado recente e essa partida seria complicada. Trabalhamos no aspecto psicológico, orientamos os jogadores para terem um jogo intenso e quando isso acontece, acabas por dominar o seu oponente. Marcámos o primeiro golo cedo, depois do golo sabíamos que estávamos em alta. Quero parabenizar os meus jogadores por terem cumprido com as nossas orientações. Se nós conseguirmos vencer os dois jogos que se seguem, poderíamos chegar aos lugares cimeiros da classificação, a segunda ou terceira posição. Temos que nos concentrar em duas competições, visto que também estamos nas meias finais da Taça de Moçambique. É mais uma jornada de campeonato, infelizmente a minha equipa tem-se pautado por uma capacidade de jogar que não tem paralelo, tenho que dizer isto com alguma imodéstia se quiserem, mas essa é que é a verdade. Hoje tivemos ocasiões para ganhar, para fazer funcionar o marcador e não conseguimos. Depois contra a corrente do jogo, como vocês terão visto também, acabámos por sofrer golos surrealistas, que são golos que vieram mudar a história do jogo, apenas no resultado, porque tudo o resto da equipa do Costa Sol esteve bem. Mas isto não é, eu tenho que dizer isto sinceramente, isto não é a verdade do que esta equipa é capaz de fazer. Não é a verdade do que esta equipa é capaz de fazer. E peço desculpa não ter que fazer comentários, comentários mais... Eu estou aqui com alguma dificuldade, porque na verdade aprecia mesmo estar aqui a fazer coisas que provavelmente ia pôr em causa algumas coisas. Mas na verdade nós temos pessoas que não estão com esta equipa. E aí E aí E aí E aí O que é isso?